BD. A ruptura do pericárdio. 3 de julho de 2018. A ruptura do pericárdio é, de fato, a ascensão do pericárdio, que libera a câmara cardíaca de sua baixa localização, reposicionando o coração, as veias e todas as estruturas ditas mediastinais, ao mais próximo da porta ER. A ascensão do coração, que já foi descrita, há alguns meses, continua e toca, doravante, a estrutura nomeada, o pericárdio. Eu lhe lembro, por exemplo, tanto no Ayurveda como na medicina chinesa, o envelope do coração está relacionado ao equilíbrio da energia e dos sentidos. E, como vocês têm o envelope em volta dos órgãos genitais, descrito, segundo os chineses, e também, no Ayurveda, que são os lugares da regulação essencial do fluxo de energia, de informação, de luz. Mas, também, de vitalidade. E como vocês sabem, em sintonia, por exemplo. Criou-se aí uma ligação entre o sacro, ou seja, o envelope do útero, como o chamamos, e o envelope do coração. O que permite uma liberação do pericárdio. Quer dizer que, o mestre do coração, como se diz na medicina chinesa, não pode mais controlar o coração. O coração se torna autônomo. Não há mais necessidade de ser envolto, confinado. Esse processo passa por uma abertura precisa do pericárdio. Que permite ao coração, deslizar para a parte superior do mediastino. Esse processo de ascensão do coração é equivalente, não no plano orgânico, mas etérico vivido há muitos anos, e que foi nomeado, a coroa ascensional. Simplesmente, a relação que se produziu entre o corpo de eternidade e o corpo etérico toca, doravante, a estrutura física real. Então, se a palavra não corresponde a uma definição anatômica, eu lhe proponho chamar de ruptura do envelope do coração, porque é uma ruptura real. Essa ruptura não é um ato traumático, mas um ato de liberdade do coração que desvela, justamente, o que está atrás do coração, que chamamos. A gota vermelha e a gota branca, tanto os tibetanos, como entre os hindus. E cria a relação, além do causal, da gota branca e da gota vermelha. Ou seja, aporta a L para a gota vermelha e aporta a unidade para a gota branca, que estão situadas em dois átomos germes, atrás do coração. Que foram mascaradas. E que, pelo mecanismo da ascensão, rotação do coração, desvelam-se e dão acesso à totalidade do espírito. Através desse corpo, o pericárdio não se torna mais um órgão em sua função conhecida e reconhecida, mas torna-se algo que permite ao coração, escapar a influência do mestre do coração. E, portanto, da ligação da alma, se ela ainda existe, no nível do coração, permitindo revelar o espírito. Tudo isso no nível do ponto central, que é nomeado a porta a Er. E isso também se soma ao trabalho que foi realizado, no primeiro momento da nova Eucaristia, no nível do corpo físico, depois de muitos meses da ressurreição, por ligação, conectar o centro do coração, a porta a L, a porta a unidade, com a porta a Er o centro do triângulo. Agora, tudo se encontra sob a mesma linha. Evidentemente o coração não pode estar sob uma linha, mas a parte mais posterior do coração encontra-se em ressonância direta, nesse mundo, através da presença da respiração do coração em sua nova forma triunitária, que permite alinhar a alma, o espírito e a irradiação de quem vocês são. Aqui, sobre esse plano que era nomeado, na época, o nono corpo, ou porta a Er. Ou seja, a irradiação da fonte ou do divino. Vocês irradiam, agora, a luz pura. Por seus sentidos, pela irradiação, pelos olhos, pelas palavras. Mas pelo coração, diretamente. O coração não está mais separado do espírito. Ele não está mais separado da fonte de seu coração de eternidade. Ele funciona de forma conjunta e simultânea. Aliás, o ritmo cardíaco, se vocês o tomam pelo pulso, nesses momentos, aí, vocês perceberão que ele não está mais na normalidade conhecida. Então, esse processo que se vive. Agora. Coletivamente. É o realinhamento do coração físico, como de eternidade, sob a impulsão da vontade divina. Quer dizer. Tudo que irá emanar de vocês, naturalmente, pela reabsorção e pelo acolhimento, gerará um campo unificado partindo de seu peito. Esse campo não é mais alternante, ligado à contração do coração, sístole e diástole. Mas é ligado à presença permanente do coração físico e de eternidade. Que está ativo pelas palavras, pelo olhar e pela emanação espontânea. É essa alquimia final que vocês realizam. Trata-se de uma estrutura particular, que foi descrita há muitos e muitos anos, por Sri Aurobindo, concernente à junção entre Ki e Risti, o centro do chakra do coração e a porta-er. O famoso triângulo do qual ele falou, que, hoje, evidentemente, está modificado. Pois existe uma linha horizontal acima do coração, que emana, nesse plano da terceira dimensão. Mas, ao mesmo tempo, sobre todos os outros planos. De forma prática, isso quer dizer que, seus pensamentos, seus atos, suas ações, seus olhares, suas palavras, suas posturas, seus comportamentos, ligam, doravante, todos os níveis do ser e todos os níveis multidimensionais do ser. Afim de solucioná-los, justamente, aqui mesmo, sobre a Terra. É isso, o que eu nomearia, a ressurreição coletiva, que induz o evento. Tudo está no lugar. E estará, cada vez mais no lugar. Mas, desde já, é claro, isso se realiza para muitos dentre vocês, por si só. Porque é o momento. E isso corresponde, também, vocês podem supor, a mecanismos astronômicos. Nesse sistema solar e fora do sistema solar, que são extremamente precisos. O que está no alto é como o que está abaixo. E isso se desenrola de forma simultânea, na carne de cada um, sobre o plano da Terra, sobre o plano da consciência e no nível intergaláctico. Além disso, vocês constatarão. E eu lhes peço para não se interessarem muito, nesse processo de alegria. Vocês verão e constatarão que, as presenças invisíveis se tornam cada vez mais presentes. E que, em alguns casos, essa visão real, assume sobre o plano físico, orgânico. Isso quer dizer, também, que, sem qualquer visão, dita espiritual, sua simples visão retiniana, concreta e realmente, modifica-se. Quer dizer que vocês portam, nessa estrutura carbonada, dissociada, não apenas todos os universos, mas todas as dimensões no interior do coração. Mas isso começa a se traduzir, também, em seu campo de energia, que emana espontaneamente de vocês. O processo que descrevemos, que Abba falou, e que o Acólito falou também, se põe em ação na carne. E quando eu lhes digo que vocês podem fazê-lo, espontaneamente, sem estarem deitados, unicamente pelo olhar ou pelas palavras. Vocês verão bem, que é a estrita verdade. Mas, para que isso se faça através de seus olhos de carne ou suas palavras, é preciso que o verbo se instale. Isso foi feito. Mas é preciso, também, que o olhar ligado ao coração esteja ativo. É o caso, doravante, para alguns. Vocês constatarão que esse processo não pode mais ser detido. Todo o olhar que vocês portarão para o exterior colocará o fogo, colocará o amor, colocará a alegria. E vocês não terão mais necessidade de sair de seus corpos e de viajar ao redor da terra ou nas dimensões. Vocês o farão a partir dessa carne, da forma mais natural. E isso, todos constatarão. Vocês não estão mais, somente em um despertar do que deveria ser despertado. Vocês estão na implantação, em que, mesmo seus sentidos, eles próprios, se tornam místicos, se posso dizer. Não à toa, que isso foi nomeado essência, mais que centelha, mesmo que seja centelha divina. É que ela tem um perfume. É real. Seus olhos verão. Seus olhos de carne verão, sem voltar-se para o interior, nem para a visão do coração, nem para a visão etérica, nem para outra visão, mas através de sua carne. Seus olhares serão portadores do fogo e da água. Igualmente, para todos os seus sentidos. E, efetivamente, quando tudo se revelar, assim, com tal intensidade. É claro que isso irá lhes ajudar a não serem mais tributários da menor ilusão desse mundo. Porque, como foi dito por Abba, o sonho se torna realidade. O que era invisível se torna visível e põe fim ao visível habitual. A essência, ela mesma, seus cinco sentidos, os mais comuns, se transformará a toda velocidade. Então, agora, a transformação se produz em todos os níveis de seus corpos físicos. E vocês são obrigados a constatar, não apenas em relação às necessidades, sobre as quais já falamos, mas na constituição mesma de seus corpos. E tudo isso. Toda essa revelação do invisível através da carne irá, também, participar do momento coletivo. Claro. E não pode ser diferente. Agora, se você não ama a palavra ruptura, você pode chamar também de abertura do envelope do coração. O coração não tem mais necessidade de um invólucro. E eu lhes lembro, além disso, para os que estão interessados por isso, que, por exemplo, esses que vocês nomeiam os povos de terceira dimensão unificada, os vergalianos, e outros, como os arturianos, não tem quatro cavidades cardíacas, mas seis. Na terceira dimensão unificada, eu digo. Bom, isso é um detalhe, porque tudo isso irá desaparecer. Mas ao menos, isso lhes prova que, mesmo aqui, nessa 3D dissociada, que não porta mais que o nome, já que vocês vivem todas as outras dimensões, e vocês vivem o absoluto, e vocês vivem o tudo e o nada, e a alegria. E é isso. Não é apenas a ação dos elementos. É tudo o que vocês têm feito. É isso que põe fim à ilusão, de maneira coletiva. Então, fale da abertura do invólucro do coração. Isso corresponde mais à verdade. BD.